Olá amigos da 1220 Brasil, lotezinho com Black Music, Soul, Rap e Funk Vamos lá, começando com Sugar Hill Gang, Grandmaster Flash ConFunction, esse aqui é importado Brace Jones, Olympic Hunters, Black Music também Ice-T, Fat Boys Esse aqui é da equipe Venenos Disco Club Tem várias músicas legais aí Spinners, Jim Casterbunt, Ash Foren Simpson, Denise LaSalle, Bernard Wright, Derek B Esse aqui é uma coletânea de Black Music com vários sucessos É bem legal Black Music, Soul Music, meio misturado Esse é o Kurtz Blow Eric B, Rakim Mais uma coletânea aí de Black Music Com vários artistas aí do Rap e Hip Hop Bem legal aí Comodir, Comodir, Roudini, Street B, The We Papagirls, entre outros Tiscão hein Tony, Tony, Tony Rick James, de capa dupla Sky Desbend, Comodir, Comodir, Quick Tem a música aí, Can Rap Myself Pra fechar, Lilo Thomas Ok Precinho pra levar o lote todo aí Dúvidas e mais informações Pelo chat ou pelo WhatsApp Enviamos pra todo o Brasil Dúvidas e na música Eu vou deixar o Brasil Pelo dia